Música Bom, nós vamos reunir aqui em Blumenau, nessa gestão da FENACOM 2022-2026 todos os presidentes da região sul, juntamente com o presidente Daniel da FENACOM e do nosso vice, o Reinaldo Lima onde aqui a gente está discutindo assuntos importantes do nosso dia a dia, dos nossos sindicatos, da nossa federação e ela é muito importante porque além de trazer uma pauta onde a gente produz muito em busca de atendimento das nossas necessidades, das necessidades do nosso associado também é um momento de encontro, é um momento de trocarmos as experiências e de termos toda uma questão festiva, cultural, onde a gente pode também estar conhecendo o local e trazendo os nossos amigos de outras cidades para Blumenau Hoje nós estamos na região sul, tratando de diversos assuntos para melhoria do ambiente empresarial dos sindicatos e dos associados Essa reunião serve justamente para a gente trocar ideias, ver que estão funcionando ou outros serviços que não estão sempre buscando melhoria do sindicato para dar benefício a seus associados e filiados Então essa reunião, esse networking entre todos os presidentes, no caso da região sul faz somente a gente crescer mais ainda nossa representatividade tanto na região como a nível nacional levando informações para outros estados